Rainha da Sucata, pra mim, foi a melhor novela. Que legal que foi. Que já existiu, já feita na história. E a gente não precisa citar nomes, porque somos mulheres finas. Mas te dói pensar em colegas que viram fascistas, cara? Que vai pra um discurso fascista? Sempre foi musa da direita. Sempre? Sempre foi, gente. Em plena ditadura, a Globo, não vamos sem gênero. Verdade, é, eu tenho medo. A namoradinha do Brasil. Não. A Globo surgiu durante a ditadura militar. A Globo era, durante muitos anos, um instrumento da manutenção da direita. Ninguém vai ser ingênua. Não tô cuspindo no prato que eu comi, não. E depois eu acho que ela virou uma tremenda ferramenta pela democracia. A Globo hoje. Eu acho que querer fechar a Globo virou coisa de fascista. Sim, sim, sim. Entende? Eu acho que é um aparelho cultural brasileiro que a gente tem que manter. Que é muito bom. Mas você sabe que pra mim foi muito chocante. Porque o Malu Mulher, por exemplo, a minha mãe... Você já pegou ela de outra e falou. Eu já peguei, assim... Porcina. É, isso... Pra mim, ela era a feminista na televisão. Mas ela virou. A gente viu ela amadurecendo como mulher. Ela é minha amiga. Eu gosto de ser minha amiga. Eu admiro ela. Ela foi sempre muito doce comigo. Muito gentil. Pessoa humilde no serviço, no trabalho. Eu quero crer que seja uma espécie de idealismo e um pouco de... Porque eu também no teatro fiz Sunset Boulevard. Norma Desmond. Maravilha. A ideia da pessoa que foi famosa, podre, 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 de famosa e que tem muita dificuldade de envelhecer. Eu acho que é meio isso. Você acha que rolou um... Tá meio pirada. É um crepúsculo dos deuses. É uma coisa... Crepúsculo dos deuses. Preciso estar em evidência. E eu senti uma coisa nela. Uma coisa infantil. Uma coisa de trancinha. Uma coisa de juventude. Nossa, muito bom isso. Não tem? Sim. Eu acho que é uma coisa mais isso. Porque ela foi a mais famosa do Brasil durante três décadas. Sim. Na moradinha do Brasil. A mais famosa. Eu acho que não é fácil. Sim. Então eu dou esse perdão aí. Agora, podia parar de fazer propaganda com aquele verbo e podia, né? Podia. Você chegou a apresentar peça pra censura? Cheguei. E aí? Era ridículo. Primeiro que a gente tirava tudo que a gente achava que podia ser censurado. Vinha umas senhoras. Um tricô. Isso ainda no tempo da escola de arte dramática, que a gente fazia peças no final. E elas falavam mal da peça. Falava assim, não gostei, viu? Daquela parte ruim. Assim, coisas que não eram censura, não. Elas vinham falar mal. Gente, era ridículo. Era ridículo. E a gente tirava os palavrões, tirava tudo na hora. E elas entendiam a complexidade do que tava... Sim. Ou era só... Umas senhoras que vinham fazer tricô. Mas eram senhoras que não gostavam de arte. Não, nem de artista. Não gostavam de arte, nem de artista. Tratava mal. Te ter que apresentar. Elas eram... Careta. O que que elas eram? Mulheres de militares? Quem que elas eram? Eram as senhoras de Santana. Eram essas mulheres que tão na fila ali no... Conservadoras, vão na missa. Quero tomar... Lembra aquela fila? Aquela maravilha. Aquela fonte de memes inesgotável. Nossa, inesgotável. Então, são essas. São as mulheres caretas do nosso praíso. E aí vocês tiravam ali três... As mantenedoras da moral. São aquelas que criam homens machistas. Sim. São aquelas mulheres... Que vai tomar banho, né? Replicam. Replicam a desgraça. É, replicam a desgraça. E era sempre mulher. O racismo. Não tinha homem. Eu só tive contato com mulheres. Censurantes. Que coisa esquisita. Esquisito, né? Muito esquisito. Qual?